A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô grávida. O doutor falou que você não tá muito feliz com a notícia, não. Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Fica pensando o dia inteiro, uma mulher que morreu. Qual é o problema? O que acontece que ela não embarcou pro Rio? Se ela estivesse aqui no Rio, certamente a gente teria se encontrado, senhor Macedo. Você não sabe a falta que você me faz. Queria poder voltar no tempo.